28 janeiros já chegaram, 28 amizades, longo desses 28 anos eu fiz, muitas vezes eu caí, 28 vezes eu aprendi, muitas vezes eu sorri, nem muitas 28 vezes eu me entristeci, já tive várias vezes magoado, mas nem 28 vezes satiado, já tive várias histórias para contar, mas nem 28 ouvintes para escutar, já errei várias vezes, muitas vezes tive que errar, não porque eu quis, mas acabei errando, e 28 mil vezes fui perdoado pelos meus erros, 28 vezes eu aprendi na vida, com meus erros que estive, 28 vezes fui corrigido, fui aprendido e fui aparecido nas suas vidas, 28 vezes vocês fizeram parte desse canal, e muito mais serão, mais de 28 mil vezes por aí virão, quero dizer para vocês, que meu coração tem 28 espaços bem guardados para vocês, 28 vezes tive triste, fui abandonado, 28 vezes fui humilhado, 28 vezes fui ignorado, mas por um lado ou por outro, as vezes eu fui amado, não quero que esse vídeo morra por aí, não deixe de ser compartilhado, 28 mil vezes merece o seu like, e muito obrigado, 28 vezes tive uma lição na vida, e sei que Jesus está voltando, e logo logo, veremos Jesus voltar, e na casa de número 28 no céu eu quero morar, quero que você me ajude a esse vídeo compartilhar, e mais 28 pessoas a esse vídeo assistir, quero dizer para vocês, que me deixaram muito feliz, e nesse vídeo compartilharam, e me deram muitas alegrias, quero dizer para vocês, quero dizer para vocês, que 28 anos, não é para qualquer um, é um aprendizado de vida e uma lição, e isso eu quero dizer para vocês, muito obrigado, adeus, muito obrigado a vocês, de coração, e até o próximo vídeo do canal Carlinhos TV.